Você passou por essa parte de investigação e quando que você resolveu tomar a rédea e falar não, eu vou para a divisão de operações especiais, eu vou tentar... Tipo, você vai... Sim, são várias coisas, né? Mas uma delas você vai crescendo na profissão, vai tomando corpo, vai tomando casca, você vai começando a acreditar devagarzinho nas suas potencialidades... Faz uma cana, faz outra, faz uma investigação... É, e vai fazendo um link ali com outros colegas, um network, aí você começa a conhecer as pessoas que ali trabalham, você fala, pô, não, aqui cabe você, e aí você começa a mover, né? Eu falo muito para as pessoas, cara, você não está onde você quer estar, mas pô, continua, vai trabalhando, vai se colocar em movimento, vai buscando, não pare, não fica ali sem tomar ações, né? Eu costumo dizer que o pior cenário é você ficar estagnado. Ah, estou aqui triste, reclamando, odeio gente assim. Pô, aqui, a polícia acabou, a polícia é uma merda, e nada acontece, a gente ganha pouco, que não sei o que... Não, não, pô, faça os seus cursos, trabalhe, faça o seu melhor, ajude, se especialize. Ah, estou insatisfeito com a polícia, estude para outro concurso, ah, vai para outra carreira, para de reclamar. O salário é muito baixo, faz, dá aula em alguma coisa, faz um essa. Dá aula, faça outra renda honesta, né, que seja compatível com o seu trabalho. Mas, pô, para de reclamar, porque eu... A gente estava dando um curso agora, né, o nosso curso da divisão, e eu falava... Aí, eu sempre gosto das pessoas, dos alunos ali que são, que tem aquela... Aluno que tem sacada, que está sempre rindo, né, porque são os caras que eu gosto de trabalhar. Porque, pô, imagine você estar dois, três dias virado numa investigação, ou numa operação policial que está dentro de uma viatura, está sem tomar banho, né, está sujo, suado, com fome, né, e aí tem um cara do seu lado ali, ah, essa operação não vai acontecer, ah, eu não sou pago para isso, e que não sei o quê, eu ganho pouco, e que não sei o quê, esse negócio vai dar errado. Cara, isso vai declinando ali, né, o moral da equipe, né. Então, eu costumo dizer que os caras que a gente trabalha, né, os caras que a gente seleciona, é por isso que tem um curso, né, para você selecionar os caras com o perfil da sua unidade. Então, lá, os caras que trabalham comigo, quando a gente está lá, a gente chega lá três horas da manhã para operar, e, pô, quando você chega três horas da manhã para uma operação, você tem que acordar duas, né, às vezes uma e meia. E aí você ainda acaba não dormindo, né. Não dorme. Não dorme. Ou dorme uma hora. É, aí, tipo assim, eu mesmo sou assim, eu vou dormir ali, sei lá, dez da noite, onze, aí eu fico preocupado, pô, vou perder o horário, vou não sei o quê. O despertador não vai tocar. Não vai tocar, aí eu coloco dois despertadores ali, que eu não gosto de perder o horário. Aí você não dorme, né, aí, aí imagine, pô, você, aí quando você chega lá e, sem dormir, e eu gosto de chegar lá, a minha equipe, assim, chega lá e começa um sacanear o outro com piada e brinca, aí todo mundo está rindo, isso três horas da manhã. Você está numa missão ali na viatura, um cara fala uma piada também e dá uma zoada. É, porque é isso que faz a diferença, o ambiente, assim, claro, a gente precisa de pessoas técnicas, pessoas especializadas, que são adestradas e adestráveis também, né, essas duas coisas, mas aquele, a gente chama das características ali do afetivo da pessoa, né, pessoas que, pô, têm aquilo que você precisa para trabalhar, né, porque senão você, você acaba perdendo uma equipe, aquela coisa da laranja podre ali, né, da maçã podre, no sexto, que ela vai contaminando negativamente. Então, um cara com astral bom, ele também contamina positivamente, né, é o que a gente precisa. É, cara, eu vejo muita, muito cara antigo, nas operações especiais isso é muito mais raro, eu acho que o pessoal de operação especial, o pessoal que passou por isso, vibra muito, assim, até com 20, 30 anos de carreira. Vibra, vibra. Pô, meus instrutores, meus da academia de polícia, eu via, o cara com 30 anos de polícia quase amando, tá fazendo aquilo. Parece uma criança, né? Cara, é bonito de ver, sabe, tipo, é legal pra caramba, parece uma criança, exatamente lá, instruindo os alunos, vibrando, enfim, um cara com esse astral melhora demais o ambiente. Até ia falar uma coisa que até que esqueci, mas enfim. Aí, voltando, você resolveu, então, ali foi fazendo contatos, enfim, conhecendo gente, tomando corpo. Aí, eu aproveitei uma oportunidade, né? Aqui a gente fala do princípio da oportunidade. Ia ter uma troca de delegacia, eu ia sair da delegacia que eu tava, eu sempre acompanhava essa delegada, desde aquela lá da DECOM, né? Eu fui acompanhando ela em várias unidades, era uma pessoa que eu gostava muito, aí só que chegou a hora de desmamar, né? De seguir o meu próprio caminho. Aí, eu peguei e falei com ela, ó. Eu falei, pô, doutora Mailina, eu tô afim de ir pra Deué. Aí, ela, ah, meu filho, porque ela gostava muito de mim, né? Chamava de meu filho. Ah, meu filho, vamos comigo, não sei o quê. Aquela coisa de proteção, né? De querer ali as pessoas que ela gosta do lado dela. Ah, vamos comigo, não sei o quê. Eu falei, pô, adoro trabalhar com a senhora, adoro essa equipe, gosto de todos os meus amigos, mas, pô, preciso dar esse passo, preciso ir trabalhar lá. Ela falou, é, não tem jeito. Vou, 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 vou te possibilitar isso. Aí, ela, pô, foi fantástico comigo, assim, eu sou muito grato a Deus, assim, pô, sempre ter pessoas assim na minha vida, né? Eu costumo dizer assim que, pô, que quando você se dedica, quando você faz por amor, quando você precisa ali, as pessoas não fecham porta pra você, porque você já se dedicou, você já deu, você já se doou, e foi o que aconteceu, né? Ela falou, não, vai. E aí, ela me liberou, a gente, aqui na polícia, assim, esse, esse, é, o profissional ir de uma unidade pra outra, né? Isso não é muito simples, não, precisa de trocas, né? A gente fala assim, aí, de graça, né? Ah, fui de graça, só liberou. Pô, isso praticamente não existe mais, é difícil. Porque ninguém quer perder um policial na unidade, né? É, ela é mais uma pessoa ali, pô, que soma na sua equipe, né? Tem uns lá que os caras fazem, é, é, dá de graça, né? E aí, ela, pô, me liberou, abriu mão, e eu fui, assim, ela fez todo o caminho ali pra mim, pavimentou tudo, e eu só precisei chegar na unidade, né? Então, eu cheguei na unidade lá, na DOE, E aí, comecei, cara, assim, buscar meu caminho ali devagarzinho, né? Com humildade, aprendendo, observando, e, porra, passo a passo, dia a dia ali, né? Sempre, desde o dia que eu botei o pé ali dentro, do dia que eu botei o pé ali dentro, eu sempre buscando especialização, né? Eu sempre tive muito isso comigo, né? Desde a primeira delegacia que eu entrei, assim, porra, eu quero me especializar, eu quero fazer curso. E quando você entra, você não tem muita essa, você não tem muitas possibilidades, né? Então, eu ia fazer qualquer curso que eu ia, mas eu novinho, né? Qualquer curso que aparecia, eu ia lá. Curso de combate a incêndios florestais, nada a ver, né? Pá, eu ia lá. Curso de não sei o quê, tinha nada a ver comigo, eu, pum, colocava, mas eu ia me especializando, né? E quando eu entrei na DOE, foi assim também. Ah, tinha qualquer curso que aparecia, pum, eu ia. Aí, pá, curso de sniper, já peguei um, e fui indo. Aí, depois, começaram a profissionalizar os cursos operacionais, né? A entrada, né? Que eu ainda entrei, eu ainda entrei na DOE sem um curso, né? Você fazia uma prova lá, uma entrevista e um TAF. Só que aí, depois, abriu-se o primeiro curso. Eu já estava lá dentro e me inscrevi no curso, né? Não era um curso para entrar, era um curso para formar quem já estava lá dentro. Aí, a partir daí, começou, foi um embrião, né? Aí, a partir daí, começou... Ah, quem já estava lá dentro teve que passar. Teve que passar. Nem todo mundo passou, mas algumas pessoas passaram, né? E eu era uma delas. A gente fez o curso, né? Esse curso mais embrionário. E depois foi o início, né? Que depois vieram todos os cortes, né? Que é até hoje. Hoje para entrar na divisão. Isso foi em 2008. Foi em 2008. Você passou por esse... E quem não passou, teve que sair do DOE? Não, não. Ficava lá, porque, tipo assim, tinha muitos policiais ainda que... Policiais antigos também. Antigos, que já tinha uma experiência muito grande lá dentro, já estava lá há muito tempo. A gente não pode perder essas pessoas, né? Não pode, é verdade. É, os caras que fundaram o negócio, que sabiam trabalhar, os caras que ensinavam a gente. Só que a gente precisava de um norte, né? De um começo, de um curso, né? Para a gente ter uma doutrina, ter as etapas, né? Enfim, para implementar os nossos valores que a gente pegou com esses caras. Porque, tipo assim, tinha muitos cursados lá dentro, né? Mas de outras unidades. Da Polícia do Rio, do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar de Goiás, Cursos de Operações Especiais, tinha vários caras cursados. Lá não era simplesmente pessoas lá que não sabiam o que estavam fazendo. Não, eram pessoas especializadas mesmo. Só que não tinha o curso da unidade, entendeu? Então, a gente precisou criar o curso da unidade, só que a gente pegou todo esse arcabouço, todo esse conhecimento desses camaradas. Só que eles já tinham os cursos deles, né? E a gente precisava ter o nosso, né? Eu não tinha nenhum fora ainda. Então, foi criado esse dentro, falei, pô, esse aqui é o que eu tenho que fazer, da minha unidade primeiro. Aí eu fiz esse, né? E esses caras lá foram os instrutores, né? Não tinham curso, mas eles eram cursados em outros lugares. E assim a gente começou... E nesse curso, bom, você fez...